Música Meu nome é João Bispo, estou participando de um praticando do vlog do SEMO e tocar uma música de evento participado em geral do Vandré, chamada O Ufo Música 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 Estou participando aqui do Praticando com a Torceira e vou tentar tocar alguma coisa do ouro que é mais fácil de ouvir já a galera. Pera aí, alguma coisa do ouro. Vou tocar o ouro em duas vezes mais fácil. Ele está vivo. Ele está vivo e já morreu. Ele está vivo e já morreu. Vai, senhor. Vamos buscar o evento de Pascoal e já do André. É só ele. Melhorou. Melhorou, né? Novo de evento de Pascoal e já do André.